Eden Streak, pro número 66. Caraca, faltou só começar com a chave só. Que isso? Eu tô com um dano e tiers muito alto. Sem nenhum item. Cara, se esse não foi um dos melhores começos que eu já tive. Tenha essa. Magícia não interessa muito, né? Cara, dependendo se tivesse algo aqui, tipo, sei lá, um... Os outros... Não é a chance de a gente achar muita moeda, do nada. Essa chance existe. Magícia. Cheater? Não, eu não fiz nada. O pior é que eu instalei um mod. Acho que é mais... Sinergia do... Cara, eu não lembro. É do Netuno. Mais sinergias pro Netuno. Amigo, vocês podem ficar parados? Ah, mano, maldito, cara. Nem tive tempo de reação, velho. Chet, tá dando tudo errado. Os dois apareceram exatamente na minha frente e eu apanhei dos dois. Caraca, que sacrifício. A gente perdeu um HP e meio pra pegar a chave. Caraca, essa é a minha recompensa? Ok. Aceito. Amigo, você pode dar dash? Quando ele começa, ele tá exatamente no meio e aí eu não tenho como eu ficar longe dele. Qualquer lugar que eu vá, ele tá... É, não tá muito boa a nossa situação, não. Tá, voltou a tá boa, voltou a tá boa. É isso, não tem mais nada que eu possa fazer. Vambora. É um Burning Basement. Capaz de gente ir melhor, né? Porque... A gente tomou tanto dano no basement. Tá, eu tenho um coração vermelho e dois azuis. Estão em um muito sincronizados aí, não tô gostando. Beleza, o cara tá invisível ali Isso foi horrível Ah, mano, como, cara? Como ela me acertou? Ah, eu podia ter encostado Nelas pra Que isso, velho Esse jogo tá roubando Tem que encostar nela pra dar HP Caraca, olha como ele ficou congelado Tá Temos cinco bombas Tem sala secreta ali Cara, congelar é muito quebrado Cara Não gostei Não tem sala secreta ali Não tá aqui também? Não tem O item que eu quero, eu nunca acho ele. Ele sempre está na última sala possível. Existe uma chance desse baú vermelho me teleportar para o pacto? Eu acho que essa chance existe. O item que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. O item que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. O item que eu quero, eu quero, eu quero. Um saco de heart. Um polyfamous. É que se eu pegar o soy milk antes, eu acho que eu tenho que pegar, porque se eu pegar o soy milk antes, os danos vão ser reduzidos. Ah, eu lembro que eu vi o saco de heart bem rápido, mas o polyfamous está ali. Olha aqui. Vai ser, pega ele mesmo. Eu diria que estamos com uma build interessante. Eu diria que estamos com uma build interessante. É isso, né? É isso, né? Vamos embora. Agora falta um soy milk, um data miner, ia ser bom, hein? Aceitaria um data miner. Está indo para o The Beast, né? Está indo para o The Beast, né? Quem deixou o trinketinar bem na porta, né? Eu diria que está indo para o The Beast. Ok. Ok. Você está aqui, ou você? Caraca, excelente pila Passar na loja antes, deixa eu ver o que tinha ali atrás Caraca, olha Mano, até esse item a gente vai pegar Eu aceito, você tem que smelter demais Interessante, gosto também Então, hoje acho que Quer dizer, não é atualização, né É só um buffzinho Em duas a quatro cartas Mas assim Dá uns 90% Hoje na teoria é pra sair Vai sair, aí já não sabemos Ainda bem que tinha Porque sair daqui Valeu a pena, com certeza Rola de aqui, você não quer É, agora ele não vai explodir mesmo Domino pro The Beast, né É, gente, acho que também, hein Calma aí Acho que também A mãozinha aí Eu não quero não, viu Obrigado Eu queria esse Trinket aí Cara, congelar é muito quebrado, mano Olha isso Congelar é muito quebrado, velho Congelar impede um pouco Que a gente ganhe moeda, né Tá bom Porque a gente vai usar muitas, eu acho É isso É isso Acendeu, Luiz Olha a chance A gente pegar o Trinket rápido, hein Essa carta faz isso aqui, ó Ah, é verdade, né Lembrava que eu vou fazer a ponte Opa Quase um ASMR, mano Olha a chance A chance da nossa loja ter uma máquina de troca Considerando que a gente tá no quarto andar Ok Ah, eu tô com... Eu nem tinha visto, velho. Tá com o item da Lilith, né? A gente vai ganhando familiares ao tomar dano. Amante, deixa eu tentar achar a loja. É, até tem loja, mas não tem muita coisa, né? Bom, tá bom. Mais, né? Porque a gente tem pouco. Ace of Diamonds. Uh, eu quero, hein? Ai! Nossa, pra mim nem a cabeça tava meio longe. Tá. Tem uma sala grande ainda? Eu queria que aquela máquina explodisse e me desse um HP Up. Interclasse? Interclasse é tipo quando tem... Tipo, campeonato de futebol, essas coisas entre as classes. É isso? Não era bem isso que eu queria, viu? Mas que essa não tá do lado da sala de itens? É possível? Não tá. Calma. Acertou, né? Tava no lado contrário. Até aí. É isso, né? Vambora. Nossa, melhor coisa... Você tá na escola e não tem nada. Saudade do HP Up, mano. FGP, bó ali. Vem lá que a gente tá com... Trinket Smelter, ele tá vindo Trinket, né? Algo raro de acontecer. E aí, o que que fez esse dia que tava sumido, hein? Dunk de... Ah, tem que ir pro The Beast. Eu não posso esquecer. Cara, eu não tô afim de perder meu Black Heart, não. Eu não tô afim de usar isso aí, não. Pra ver se tomar hit vai ficar caindo meus... Meus bagulho. Permitir não, também não é útil, né? Opa. Ô, apressa... Nossa, vamos pegar esse item e não perder Speed. Meu Deus. Tão bem, tão vivo. Tão bem, tão vivo. Uma cartinha? Bom, vamos procurar a loja primeiro, né? Incríveis moscas. É, eu acho que a loja tá em nada, né? Cara, tem um Birthright e um Dice Shard. Calma. Muitas coisas acontecendo, calma. Nossa, isso aqui é insano. Perdi a porta, achei. Tem três fogueiras com moeda na mesma sala. Lembrando que uma eu tinha quebrado já, que era essa daqui. Ok, acho que combina comigo, né? Combina comigo. Se fosse uma sala secreta, vocês estariam onde, hein? Aqui? Aqui? Que desmede. Que desmede. Meu Deus. Para de pular Que isso, cara Como é que ele caiu tão rápido? Eu nem tive tempo de me mover Pelo menos eu recuperei meu HP Tá, a gente pode usar um Dice Shard Apesar que se eu usar um Dice Shard Vai trocar para item de loja, né? Então eu vou pegar Esse aqui que me dá vida Só tá vendo Tears Up agora Cara, é mais um Tears Up Eu acho que esse daqui Ele vai além do limite, não vai? Eu tenho quase certeza Revelations Não sei se fosse um Trinket Vocês seriam qual, hein? Tem um Trinket lá em cima Algo me diz que não é um Trinket bom Mas vou ter que olhar agora, né? Ah, era isso aqui Eu sei que isso aí Estava no andar passado Tá, temos que ir para o The Beast Vou jogar aquele jogo para eles No Pokémon Cara, provavelmente não Infelizmente Por mim, eu jogava Um jogo novo Um 2, jogo novo toda semana Mas infelizmente A galera não curte muito Aí não As views me obrigam A não jogar Tá, tem que prestar atenção Na caveira marcada Tá, na sala inicial, né? Tá bom Qual a chance de ter uma Pandora's Box Na loja, hein? Nossa Tem um item do HP Mas eu nem preciso dele Quer dizer O Trinket da HP Só porque eu não estou Calma, deixa eu ir lá No começo Porque Ter lugar do começo Parece que não tem muito caminho É Eu não entendo muito Porque a galera gosta Da mesma coisa Tipo, literalmente Qualquer jogo Que eu jogar Não só eu Qualquer pessoa Pelo menos no Brasil, né? Eu não sei como os gringos são Mas no Brasil Qualquer... Mano, você pode estar jogando Pode estar com um pint aberto 99% das pessoas Vai perguntar Ué, que que é isso? Que jogo é esse? Não estou entendendo nada Desse jogo Não sei porquê No Brasil As pessoas são assim Mas infelizmente Elas são Tá, isso aqui Eu não vou engolir Porque isso aqui Eu vou transformar Todos os meus baús Em baús dourados Mas um dia a gente chega Pelo menos pertinho Do... Do Alan Nossa, agora que está dropando Ah, mas eu estou cheio, né? Então não muda nada Mas, mano É qualquer coisa Qualquer coisa Literalmente Eu não estou nem exagerando É literalmente assim Não só no meu canal Estou falando Em geral No Brasil inteiro Qualquer canal Tipo, o Alan Que joga um jogo Todo dia Todos os jogos As pessoas perguntam Pode ser a coisa Mais simples do mundo Eu não sou muito fã Da dice bag Não, viu? Ela é boa Mas... Uh, achei Mas... Às vezes Eu estou com uma carta Na mão Aí eu vou usar a carta Aí eu não percebo Que a dice bag Me deu um dado Aí eu uso o dado Sem querer E estrago tudo Então esse é o meu medo Mas ela é boa De modo geral Compro? Um pouco tarde Eu diria Vai ser cancelado Quem dera Não, não é nem O nome do jogo também Mas de modo geral Sei lá As pessoas não... Porque assim Eu... Eu falo isso Porque eu nunca Nenhuma vez na minha vida Me passou na cabeça Nossa, vou digitar no chat O que tem que fazer nesse jogo? Não, tipo Quando eu... Por exemplo Estou assistindo o Alan Aí eu vejo que o Alan Está jogando um jogo Que eu nunca vi Aí eu entro na live E presto atenção E aí eu... Né? Você entende O que está acontecendo É óbvio, né? Se você entrar no meio Da live de Isaac Você não... Você não vai entender Os itens e tal, né? Mas o básico Você vai entrando na sala Mata o inimigo E pega item É isso Eu não sei se as pessoas Pensam demais Eu não consigo entender Tipo, nunca passou Nessas perguntas Na minha cabeça É exatamente Tipo, as pessoas Não se esforçam Para entender Tá ligado? Mano, o Alan Estava jogando CS E direto As pessoas perguntavam O que que, tipo Que jogo era esse Que não estava entendendo nada É literalmente Você não precisa Nunca ter visto na vida É um jogo de tiro Você atira nos outros As pessoas morrem Tipo, eu não sei As pessoas Não sei lá, velho Talvez minha mente Seja muito simples E as pessoas Querem complicar Eu não estou Conseguindo entender Tá, toca de full Tem que tomar cuidado Para a gente não Tá, não ganhamos dados Tá, sei Tanto faz Tá, eu parei um minuto Para pensar É Por que não, né? Uh Emperor Calma aí Top of Hearts Tá bom Tem dois trinquedos no chão Eu lembro que são Eu não lembro Imagino que não seja muito bom É esse E Uma chave, tá Aliás Não posso pegar Os HPs, né? A gente vai ter mais Uma loja, mano Uma única loja Bora Ah, o All World Tá no segundo canal Tá no Force Lives Lá Tá completo lá Tá Nossa, milagre Finalmente eu tenho Como pegar os livros, né? Toda vez que está vindo Livraria Ou eu não tenho chave Ou é maior dificuldade Porque eu não tenho Um voo O Trinket Smelter Tem carga? Tem carga, tá Eu vou levar O Pucco Belial Se cair algum Trinket Interessante Eu volto ali Judgment Ah, eu podia ter usado A carta, né? Judgment Bora, amiguinha Não sei o que você pode me dar Mas me dá alguma coisa útil Já? Bom, eu aceito, vai Cara, eu usei o dado Sem querer, tá vendo? Eu usei o dado sem querer, velho Eu podia ter mudado a minha build, mano Por isso que eu não gosto De segurar e se dar esse shard A gente pode usar também Opa É, eu tô full, né? Aqui é o boss Como é bom Poder voar Só isso? Ah, eu tenho como comprar mais, né? Nossa, tem um desconto aqui, cara Eu não tinha visto, mano Nossa, eu nem vi que tinha um desconto ali Caraca, eu peguei Mano, caiu dois itens Sete A gente teve todas as lojas Pelo que eu me lembre Ou quase todas Não, a gente teve todas E caiu dois itens do carinha Dois? Pô, e esse 50% tá furado Tava 35 E aí com 50% tá 27, velho Tô me roubando aqui, velho Desde quando a metade de 35 é 27 Tá, acho que agora deu, né? É, 28 de dano parece bom Podia ser mais Dá desconto no valor base Sacanagem isso aí, né? É isso, né? Tem muito porque a gente engolir esse trinket, né? Mas eu vou Será que a gente já tá aqui mesmo? Falou, Leon Faro, até mais, mano Inclusive eu joguei Eu não lembro Joguei com algum jão no snap Não sei se era Tipo, verdadeiro jão Implacável jão Alguma coisa assim Bom, é isso, né? Vambora Na real, antes de ir A lua A lua Tava aqui do lado Dois de espadas É, quase Ace de diálogo Tá, vambora O Emperor Com certeza não era eu Eu vá Só atacei Porque eu tenho mania De andar atacando É Vá, né, por enquanto Pior que a gente não pegou quase nada, né Tipo, eu peguei os dois Death Certificate e depois disso Eu podia ter usado Eu podia ter usado o meu livro Já, né Nossa, eu ganhei uns cubos, desde quando? Quanto tempo esses cubos estão aqui, cara? Eu tinha visto ele Levanta, levanta Ai, meu bichinho está atacando ele É, eu peguei toda a sala de item, né Pô, essa máquina podia ter vindo antes, né, mano Pra dar uns trinkets, né Tem um trinket bom aí, não? Ponto, pegou dois Death Certificate Ah, magia Eu comecei de diplopia E aí eu achei o Death Certificate e dupliquei ele É isso, né Meu Deus Ah, é verdade, cara Ninguém me lembrou, né Eu podia ter usado o D8 Caraca, eu posso ficar usando o D8 toda hora Eu nem me lembrei, mano Caraca, quantos bal... Ai, esse é meu amigo, que susto Caraca Apenas que a gente ganha um range infinito, né Mas Já estamos com 34 de dano Precisa atenção nos dados Eu acho que o livro não vai aumentar muito o nosso dano mais Não vai sim Eu sei que o D8 ia bugar o livro Quer dizer, tipo É, quem sabe Aquele esquema do rock bottom de Do dano real E o dano... Enfim, né Não sei nem explicar Mas enfim Se eu passo Se eu fico usando o livro Se eu usar o livro 10 vezes nessa sala Ficar na hora dos sucubus O dano vai aumentar muito Porém Quando acabar as coisas temporárias E eu pegar um debjump O dano não vai subir até superar Até superar O que eu atingi antes, né Caraca, eu ganhei mais 7 de dano Só que com D8 aparentemente 6 Caraca, chat O D8 é muito quebrado, velho A gente pode ficar forte infinitamente, eu acho Eu acho que a gente pode ficar forte infinitamente Tô com 61 Eu tava com 20 de dano Ou 30 A gente já tá com 60, mano Não enxergo Não enxerguei Não esquecendo que essas duas devem Não, não, não Mata eles Tá Corre, 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 corre Agora não deu certo Descei 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 Não quero Obrigado Ai Tá Agora não mudou nada Mudou Tá Consegui mais um 3 de dano Tô com medo de continuar no Isaac Porque o Boba aqui usou Styles invertido Perdeu o Lost Hat Depois de ter pegado o Damocles Calma Muita informação Ai Explogiu Explogiu Mas o Lost Hat Calma O que é Lost Hat, mano? É Host Hat? Tá Mas o que é o Lost Hat Proteger do Damocles? Tá 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 É o Basement 2? É Cara, eu tô precisando atenção só aqui embaixo, sabe? Onde fica os Os itens Pra ver se vem em D8 Por favor Por favor Por favor Não nos deixe Deleitozinho Deleitozinho não Tem D8 pra nós não Só um D8 Zinho Não D8 Zinho Acabou nos D8 Deleitozinho não Deleitozinho não Não nos deixe Deleitozinho não Deleitozinho não Olha o Mopper Certo O Mopper Interessante Interessante Isso não é interessante Podia ter usado E tentar pegar dois Ugro, né? Tem o D100 Todos os dados juntos Eu até consigo criar cura no meio da luta, né? Eu crio moeda e a moeda tem chance de me dropar meio Soul Heart No meio do bagulho eu me curo Ai 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 É, terminamos 64.5 de dano Eu vi, eu vi que o Moisés Série vai atualizar Nossa, eu vou com certeza jogar Não sei se em live, mas eu vou com certeza jogar A girl Caraca, meu O Viz tá voando, velho É, tio, suspeito que a gente tá meio forte, hein? Tem essa suspeita Acho que a gente ganhou Tears Tem essa suspeita que tamo meio forte Nossa, pior que eu também quero fazer um save do zero Talvez fazer um Talvez fazer um save do zero no modo difícil Tô com a gente que dá para nós Tô com a gente que é É, mas... Tô com a gente que vai fazer Ah, tem uma das bombas de míssil ainda, né? Eu tô me dando do que, velho? Não sei nem o que eu tô me dando. É, acho. É leve a impressão que ficamos fortes.